Fala galerinha, vou gravar aqui de novo o Voices porque eu deixei ele muito alto e o bass muito forte, então recebi conselho aí da galerinha né, para tirar, porque ficou parecendo um som muito, deixa eu tirar aqui, porque ficou muito estéreo, as pessoas não conseguiram ouvir, então vamos agora ao melhor do Voices. O Voices 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 O Voices